Centro Saúde Comoro, Dili, resiste caso moras dengue, atos hat, nem nulo, ressing hat. Número ne acumulado, Rússi, Fulano Janeiro, 2 junho, tinangri, hongru, arrua nulo. Médica Centro Saúde Comoro, Floriana da Silva, Hateten, Rússi, Fulano Janeiro, 2 junho, tinangri, hongru, arrua nulo, resiste caso moras dengue, atos hat, nem nulo, ressing hat. Iha Centro Saúde Comoro, Wusi, Jeneiro, até junho ne, resiste moras dengue, hongru, 464, itha, pertengahan junho. Iha Moras dengue ne, maiúsi susuk, bida, susuk narang aides ajipti. O paciente não precisa de tratamento no centro de saúde de Kumoro. O paciente não precisa de tratamento no centro de saúde de Kumoro. Cada lorão centro de saúde de Kumoro resiste pacientes na índima nulo resenvalo, todo o cienulo resenvalo e a parte da DER. Enquanto o lorão craig na índima nulo resenvalo, todo o cienulo resenvalo. Cândido Alves, Miguel da Costa, para RTTL.